Eu acho que o nosso comportamento no Maracanã foi um comportamento mais defensivo. O Enio postou o time um pouco atrás e nós conseguimos segurar a pressão. Inclusive, depois do empate, eu brinquei com o Heraldo. Falei, agora vai ser foda segurar os caras. Mas o nosso time era determinado. Nosso time tinha garra, nosso time tinha vontade. Nosso time tinha amor à camisa, que era o principal. E a gente estava imbuído. Ser campeão brasileiro. Desde o momento que eu cheguei aqui, eu acho que eu fui profeta em falar que eu vim para ser campeão brasileiro. Quando você quer uma coisa, você alcança. Não existem coisas impossíveis. Você tem que ter sempre um sonho com você. E nesse grande sonho, isso fazia parte da minha vida. A torcida do Curitiba comigo sempre foi assim. Eu só tenho a agradecer esse carinho enorme que eles têm por mim. Eu acho que você demonstrando amor, carinho, garra, determinação, a camisa pesa muito, mas pesa muito mais quem está por dentro da camisa. Então você tem que provar o seu valor a dia a dia. E você tem que matar um leão por dia. E da torcida eu só tenho que agradecer. Eu acho que isso são frutos conquistados. O mesmo respeito que eles têm por mim, eu tenho por eles.